Era uma vez um super-herói, ele estava em casa, estava muito escuro, era noite, e de repente apareceu alguém em casa, mas eu fugi, e o super-herói se reuniu, então, na frente, viu que a janela dele estava aberta, depois, passou-se a perder a linterna, e viu que estavam várias pessoas lá, demais, eu tinha, uma medalha, como eles não tinham ganhado nada, queriam roubar, mas, entrar em casa, não era suficiente, não conseguiam ver onde ele estava, o super-herói, pois não sinto escuro, tão seguro, que ninguém reparou, que era, debaixo da canadeira, as pessoas tentavam ser isoladas, ele não se importava, porque elas nunca iam encontrar, sim. Então, vamos lá, vamos lá.